Olá meus amigos, Road Rage para o canal Orphans do Sinal Vermelho. Não precisam se preocupar, tá? Eu não ando de moto rápido desse jeito no corredor. Amigos, no vídeo da semana passada, eu falei para vocês, mostrei a esquina da rua 13 de maio, quase chegando na travessa da Lapa, uma esquina antes, eu não sei o nome daquela ruazinha. Ali, a faixa da esquerda é de conversão obrigatória à esquerda, a faixa central e a faixa da direita seguem em frente. No vídeo de semana passada, eu tive um presságio, eu falei que todos os dias eu passo por essa rua e todos os dias eu vejo pelo menos um idiota furando a conversão obrigatória. E eu disse que algum dia isso ia dar errado. Vocês estão percebendo que o trânsito está bem travado. O trânsito de final de tarde na 13 de maio não é dos melhores, mas hoje, no dia desse vídeo, ele estava especialmente ruim. Se você está curioso, está se perguntando o porquê disso, O porquê disso, tudo isso se deve ao fato de um retardado filho de uma puta metido a espertão ter querido furar a conversão obrigatória. Ele furou a conversão obrigatória, quer dizer, quase furou a conversão obrigatória, porque no meio do caminho, enquanto ele furava a conversão, ele bateu. E graças a esse grande filho da puta, num vectra velho, o trânsito está todo fudido desse jeito. A partir daqui, eu vou parar de acelerar a cena, para que vocês possam conferir em detalhe. Eu estou me aproximando aqui da esquina. E desconsiderem os retardados furando o sinal, ali por conta do acidente, também. Quando tem um acidente na esquina, parece que o sinal não tem mais serventia alguma. Enfim. Eu vou gritar com os dois idiotas que estão parados, ali no meio da rua, porque em acidentes onde não se tem vítima, você precisa remover o carro do meio da rua, para não ficar cagando no trânsito. E eu acabei me distraindo, gritando com os dois ali, como vocês puderam ouvir, e eu esqueci de dar a seta para mudar de faixa. Me desculpem. Um abraço, meus amigos, e até a próxima. Esse vai pensar duas vezes antes de furar a conversão de novo. E aí Tchau, tchau.